Oi gente boa tarde a gente começa a câmera começa arrumar assim né tipo um espelho arrumar o cabelo bagunçado meu cabelo tava preso tá todo embolado tudo bem tudo bem com vocês a gente vai ter mais uma aula aberta hoje projeto de extensão do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais ligado ao Departamento de Linguagem e Tecnologia nosso projeto de extensão tem início em 2017 né bem antes da pandemia era presencial e durou esse tempo todo em 2019 ele foi institucionalizado passando a receber bolsas até as nossas maravilhosas estagiárias bolsistas uma delas eu já vi por aqui a Marcília boa tarde Marcília e aí veio a pandemia e com a pandemia a gente não parou e veio para cá aqui o projeto alcançou mais pessoas né e a gente resolveu Alice entrou Alice Teodoro também nossa bolsista bolsista maravilhosa chegou aí e a gente resolveu ficar por aqui porque as pessoas às vezes não podem estar aqui presencialmente no campus do campus um né de Belo Horizonte do Cefete então agradeço a vocês agradeço pela pelo interesse por acompanhar esse projeto com essas aulas abertas na verdade são conversas são papos né que a gente tem sobre temas aí da nossa área de letra bem amplamente né eu tô esperando o professor Júlio Araújo hoje o professor Júlio Araújo da Universidade Federal do Ceará é um colega com quem eu converso há muitos anos né ali lá por 2005 mais ou menos a gente já tá com ruído Alice que ruído e fala se melhorou fala se melhorou tá tá um chiado e agora será que pode ser minha roupa também se eu segurar assim diminui né pode ser isso vocês me falam aí tá gente então Júlio ó Marta Rocha minha querida amiga tá aí também é o Júlio é um querido amigo parceiro que obrigada gente que vem estudando a gente se conheceu mais ou menos lá em 2005 quando a gente estudava o hipertexto né foi tema de congressos inteiros tema de muita coisa e é até hoje né e Júlio já trabalhava nisso e trabalhava também nos estudos de gêneros discursivos gêneros textuais ele é muito conhecido por isso tem trabalhado gêneros discursivos ligados ao ambiente acadêmico e tem trabalhado com essa questão da desinformação que vem nos preocupando a todos né e na área de linguagem isso é um tá tá super na na agenda né os estudos disso então tô esperando o Júlio chegar a hora que ele chegar eu convido aqui para entrar vocês estão bem gente tô vendo a galera chegando Lucas Guimarães Lali Dantas Dulce Tarcísio tem um delay tá gente eu demora um pouquinho a ver a hora que vocês entram eu espero que estejam bem deixa eu ver aqui é deixa eu dar uma olhada se Júlio eu não vi o Júlio entrar ainda não viu gente mas ele vem Bruno tá frio aqui tá frio mas eu até queria que tivesse mais Diebe Diebe é outro queridérrimo amigo lá também em Fortaleza que coisa boa o Júlio fala para o Júlio entrada da bolinha do do ao vivo aí a brigada Nath Coelho muito obrigada obrigada eu vi mais gente falando aqui tô tô subindo aqui já gente Lali saudade das lives ela ali a gente deu uma diminuída porque durante a pandemia ficou assim né a gente gente fez loucamente trocentas por por mês e porque tava aquela coisa de discutir o ensino remoto emergencial aí depois a gente deu uma uma sossegada né ninguém aguenta também né mas é obrigado obrigada aí pela por acompanhar né pelo interesse a Lucas você tá bem Lucas saudade também você tá bem aí tô acompanhando aí também pelo Instagram você aí se cuidando né e agora você esteja bem Josipado tá sempre aqui também com a gente E aí Júlio já mandei E aí que coisa boa tudo bem tudo bem tudo bem agora melhor né agora melhor morrendo de inveja da minha charada outra Annelise que esteve com vocês aí pessoalmente né Pois é foi tão legal Ah maravilhoso eu vi fotos Eu fiquei meio amarrado eu tava esperando que chegasse alguma notificação não chegou aí é o Diego falou assim olha Ana tá querendo que você entre na live Nossa senhora eu tô aqui esperando pra entrar também É uma bolinha aí que fica piscando mas deu certo que ótimo eu tava explicando aqui pro pessoal do projeto Júlio eu quero começar te agradecendo muito você topar vim conversar aqui com a gente É tem uma galera aqui já de várias partes do país interessadas no que você vai contar pra nós Eu tava explicando sobre você que a gente se conheceu naquela época de estudos de pertexto né Verdade Lá em 2005 2004 2004 É isso mesmo Agora eu acho que tem um vento você tá no lugar que tá ventando Ah peraí deixa eu fechar aqui que agora vai ficar legal Pronto Pronto Então eu tava explicando que a gente se conheceu naquela época que tal e que você sempre estudou os gêneros né Aí eu vou falar textuais discursivos que é outra discussão né E aí eu expliquei né um projeto de extensão isso aqui que é o aula aberta É que é isso bater um papo com especialistas com pessoas que a gente lê né que a gente admira E aí você quando eu conversei você propôs a coisa que você tá estudando mais agora esse o texto o letramento acadêmico né basicamente você vai explicar pra gente aí a questão dos gêneros e a desinformação que é um pepino enorme que a gente tem né nos últimos tempos se acentuou né tem impacto sobre a vida da gente de fato né e que você tem estudado também Então Júlio eu queria e o pessoal tá aqui tem quase 30 pessoas aqui já é olhando pra nós Pessoal vocês sabem que vocês podem perguntar eu repasso a pergunta eu fico aqui acompanhando Júlio a hora que você vê que eu tô de cabeça baixa eu tô prestando atenção é porque eu fico vendo as perguntas das pessoas Aí gente eu vou pedir pra vocês perguntarem nesse balãozinho tem uma interrogação aí que tá na interface de vocês Que esse balãozinho separa a pergunta pra mim senão eu tenho que ficar seguindo vocês falando e às vezes eu não consigo acompanhar E aí Júlio eu queria te pedir assim pra você contar essa trajetória como é que você veio lá você estuda discurso e gêneros há muito tempo né E aí tem também uma vamos chamar assim você vai numa certa num certo tipo de pensamento sobre gênero né Tem os autores diferentes escolas diferentes vamos dizer assim né Você é um cara assim super conhecido no país com uma bibliografia sobre isso tem livros publicados e tal Muitos artigos sempre produziu muito e aí conta pra nós o que que você tem como é que você pensa na sua trajetória E o que que você tem estudado aí que tem a ver com não sei como é que você chama isso do domínio a esfera né Acadêmicos também depende né Então um monte de coisa aí pra definir isso Então é acho que nós somos assim um grupo que meio que a gente foi despertando para essas questões de linguagem tecnologia muito junto né Eu por aqui a Ana lá em BH a Fabiana com mesa lá na Unicamp tinha o Tony né também na Unicamp O Marcelo lá com a Denise então tá todo mundo estudando mestrado doutorado E meio que a gente foi se encontrando nos eventos e rolando assim uma química E a gente foi percebendo que cada um estudava e foi assim uma experiência maravilhosa E como foi que eu comecei a estudar exatamente gêneros do meio virtual Eu tinha um amigo no Acre, no Cruzeiro do Sul Quando eu estava ainda decidindo para onde eu iria fazer o mestrado Que aí que eu decidi que vinha para o Ceará, para a Fortaleza E aí naquela época eu estava descobrindo o chat Era uma coisa assim de 99, 2000 E aí eu comecei, eu descobri o chat, fiquei encantado com aquilo E eu me lembro que ele do meu lado falava assim Ó, você quer fazer mestrado? Por que você não estuda esse povo falando tudo errado aí? Ele falou bem assim, né? Mas eu já sacava que ali não tinha erro coisa nenhuma Que a gente se entendia Mas eu também não sabia como que chamava aquilo, não E decidi que eu iria fazer o mestrado com isso mesmo, né? Esse moço chama-se Emerson Infelizmente faleceu, um acidente muito horrível que aconteceu com ele Mas assim, ele é a pessoa que me inspirou nisso tudo, né? E aí quando eu cheguei no programa como aluno Em 2000 Comecei a estudar isso E aí eu fui barrado de todos os lados, de todas as maneiras Todos os professores falavam que não dava certo Que aquilo não era linguística Que era muito caótico Que não tinha muito como sistematizar isso Não encontrava guarida dentro da ciência linguística para aquilo E eu fiquei com isso, querendo e insistindo nisso Então eu, estudando análise de discurso francesa Me deparei com essa categoria de sujeito assujeitado Aí eu falei Será que é isso? Será que as pessoas são assujeitadas? Tem uma certa pressão linguística Que as tornam assujeitadas a essa dinâmica, dessa interação Aí tentei por aí Não achei que dava muito certo Fiz uma disciplina para entender mais O que era análise de discurso Até que a Bernadette Biasi Que na época Ela não era ainda minha orientadora no mestrado E que o mestrado fez com a Maria Elias Mas o doutorado foi com ela Ela ministrou uma disciplina sobre gêneros E eu fiquei bem encantado com aquela disciplina E comecei a imaginar Ela falava muito de Bakhtin Que tinha uma proposta triádica Definidora de gênero para Bakhtin Bakhtin tinha que ter estilo, composição, estrutura Essas coisas E que um gênero sempre vem de outro gênero Então eu imaginei que talvez pudesse por aí E ainda assim A coisa foi bem Eu fui muito chicoteado Não dava certo Mas eu insisti muito nisso E até que deu certo Assim, eu fui dizendo que Que o chat era um gênero E aí fui defender isso Numa perspectiva de Bakhtin Bakhtin fala que tem um gênero simples E um complexo, né? Na verdade eu digo que foi gênero já é complexo Porque a linguagem é uma coisa complexa Se é linguagem humana Não é simples Mas tudo bem Naquela época eu entendi assim também Que o bate-papo Assim como um romance Que traz para dentro de si A carta, a conversa do cotidiano, né? O bate-papo fazia a mesma coisa Então daí eu arrisquei A entender que estava havendo uma transmutação A linguagem vinha dessa esfera do cotidiano Aí quando chegava na web Ela era completamente reformatada Ela tinha muitas coisas acontecendo na conversa E aí tinha muito link Muita imagem Muita música As salas de UOL naquela época As salas do UOL naquela época Já fazia isso Aí a gente estava estudando hipertexto Naquela época também E o Tony com a ideia de que o hipertexto Era só uma imagem escrita, né? E aí eu falei Ah, então o chat é um chat O chat ele é um gênero hipertextual Então eu comecei por aí Fui defender isso, né? Então passei 2001, 2002 estudando isso Defendi que o chat então era um gênero E percebi que esse pessoal que eu estudei Era um grupo único É a Sala 1 Cidades e Regiões Fortaleza Sala 1 Era um grupo que tinha um nome Que eles se auto-intitulavam de Tananãs Então eles tinham Eu comecei a perceber que eles tinham Um vocabulário muito próprio Tipo Tanananeando Tanananeando era conversar com o Tananãs, né? Eram muitas coisas a partir de Tananã Tananã virou assim Um radical, uma raiz Para criar muitas palavras, né? Como quem diz Caetanear Diria Tanananear, né? Então eles tinham assim Um site Eles tinham um código De como que deveria bater papo Nas salas Tananãs E aí na disciplina da Biasi Eu descobri o conceito De comunidade discursiva Dos Sueios E aí eu falei Ué, então eu acho que os Tananãs Podem ser uma comunidade discursiva E eu me lembro que ela falou assim Bom, Sueios fala de comunidade discursiva Muito formal Isso aí tem muita informalidade Você vai se arriscar A defender a si mesmo? Aí eu fui em busca disso E aí o Marcus Veio para a banca Aí o Marcus Quando o Marcus dizia Todo mundo acreditava, né? Se eu dissesse Ninguém acreditava Aí ele disse Não, tá certo O Marcus Que era quase um selo, né? De legitimador Pois é E aí ele estava na banca Ele disse que sim Que os Tananãs cumpriam Os requisitos etnográficos De uma comunidade discursiva E que eu estava ali avançando Porque o autor não tinha pensado nisso Num contexto de tanta informalidade Como eu vi que era possível E que tinha entre os muitos gêneros Que organizavam as práticas discursivas do Xananãs Estava o chat Que é o nascituro da comunidade E o gênero por excelência Que a comunidade usava, né? Fora isso tinha também os fóruns Muitas outras coisas que aconteciam Fora da sala de bate-papo Eles tinham um site próprio Um fórum próprio E aí defendi isso Então no doutorado Isso evoluiu um pouco Porque eu comecei a ficar inquieto Mas será que é mesmo o gênero? Eu comecei a querer te dizer E eu falava muito com o Marcus Assim, por fora E ele me chamou Para publicar naquele livro Que ele fez com o Tony, né? E pertencem aos gêneros digitais Ficou um classicão hoje em dia Assim, da nossa área E aí ele disse Olha, eu gosto da sua defesa do chat como gênero Gosto que você defenda a sala de bate-papo Como comunidade exclusiva E queria que você colocasse isso nesse livro Então aceitei o convite Fiz o trabalho Mandei e foi publicado Só que depois eu comecei a ver Nossa, mas tem tantos bate-papos Será que o bate-papo é mesmo gênero? Será que eu não entrei pelo ralo? Será que eu não me equivoquei? Aí comecei a achar que o chat Era mais um Vários gêneros do que um só gênero Aí eu me deparei O Marcus, nos inscritos dele Ele mandou para nós no e-mail Na época não tinha rede Nem WhatsApp, nem nada Ele mandava um arquivo para a gente E dizia Leia isso e dê a sugestão de vocês É algo que eu quero publicar no futuro Aí ele falava muito de constelação de gêneros Mas não dizia bem o que era Mas falava que carta não era gênero Carta era uma constelação Porque tinha carta disso Carta daquilo, carta daquilo Aí eu peguei isso e disse Ué, mas o chat é assim também Tem um bate-papo virtual Para reclamar o produto que chegou quebrado Tem um bate-papo virtual para EAD Tem um bate-papo virtual para paquerar Tem vários de bate-papo virtual Então será que eu não estou diante de uma constelação? E aí ele disse Vá em frente nisso Tenta ver o que você acha disso E aí eu fiquei assim Muito ansioso por encontrar literatura Achei o Benedito traduzindo o bate Para português aqui no Brasil E aí o bate falava em constelação De repente eu vi o Sueios O próprio Sueios falando de constelação No livro de 2004 Me deparei com um texto em alemão Enorme assim Que o Albert Que é meu colega de departamento hoje Fez a gentileza enorme De traduzir do alemão para português Só para eu entender O que os alemães falavam de constelação E aí eu fui Vendo que ninguém Deu uma travadinha Caiu aqui, perdão Não, está tranquilo Você estava dizendo que Aí você viu que ninguém Definiu o negócio direito Da constelação Todo mundo ficava no meio Aí eu resolvi então Assumir como tarefa Pensar, construir O conceito de constelação de gêneros E aí o Marcus que disse Olha, isso vai dar um samba muito bom O Marcus que o tempo inteiro Me deu muita força Aí quando eu falei com Sueios Falei com Bátia Nos sujeitos da vida Então comecei a falar muito com Sueios E falar com Bátia Olha, Sueios, Bátia e Marcus Que foram três criaturas Maravilhosas comigo Embora eu meio que criticasse Aquilo que eles diziam Mas eles nunca se colocaram Como não venha me criticar Eles diziam assim Muito legal o que você está falando Vá adiante Traga alguma coisa nova sobre isso Então o Sueios mandava texto pra mim Eu meio que Com a ajuda de alguns colegas Tentava dizer pra ele Com meu fraquíssimo inglês O que é que eu estava pensando E, nossa, assim Em nenhum momento Nenhum deles me travaram nessa história Então foi muito bacana Então foram quatro autores Muito importantes pra mim O Sueios, o Bátia, o Marcus que o Bakhtin Desses quatro Apenas o Bátia não conversou comigo Porque não dava, né? Mas eu queria... É, um pouquinho difícil É, pois é Mandei mensagem Mas acho que não chegou lá, não É, não tinha Wi-Fi lá Onde ele estava Não tinha, não E aí Daí surgiu Essa ideia De pensar Na constelação de gêneros E aí O Marcus Eu me lembro bem Que na nossa última conversa Antes de ele adoecer Porque ele vinha pra qualificação Vinha pra defesa Mas é adoecer Eu não pôde mais Ele disse Olha, além de você definir o conceito Recomendo que você também mostre Como é que se estuda Né? Então ele Defina o conceito E propõe uma metodologia Porque eu criticava muito Nenhum autor definiu Nenhum autor diz Como estudar Ele disse Agora você se obriga a dizer Como vai estudar também E aí Nossa Nossa, eu devo muito ao Marcus Que isso Porque Mesmo ele já adoentado Não tinha uma vez Que ele não respondia Aos meus e-mails Ele respondia tudo Linha por linha E assinava assim Com carinho Com afeto Luiz Antônio Sempre era assim Que ele assinava Era muito generoso Né? Muito acessível Muito maravilhoso E aí Daí eu Eu A partir da tese Eu comecei a entender Que hipertexto Como eu pensava Não era bem aquilo Eu comecei a querer Pensar mais na multimodalidade É E aí eu fui mudando As coisas vão mudando Né? E aí quando Eu Entrei na universidade Fui ser professor Criei aquele grupo Que você conheceu Que era o IPJET E os dez primeiros anos Assim Foi assim Um bum Uma explosão De muita tese Muita dissertação Muito livro Muito artigo Um grupo maravilhoso Muito produtivo A gente Acreditava Naquele conceito De hipertexto Mas foi dando Assim uma virada O Brasil foi passando Por uma série De problemas Eu fui sendo atacado No meu próprio Ambiente de trabalho Por ser Por ser negro Por ser LGBT E aí Eu comecei a pensar Que o algoritmo A web Deu muita corda Para a gente Foi dando Muita corda Foi nos presenteando Com a nossa vaidade Foi nos dando TBT Nas quintas E a gente Foi ficando feliz E como uma doença Que cresce Que cresce assim Silenciosamente Quando a gente Cuida A coisa já está Muito complicada A gente A gente Foi se deparando Com muito Discurso De ódio Com Muito Com muita Desinformação O ambiente Da web Ficou profundamente Poluído Do ponto de vista Da informação E os letramentos Mais do que nunca Eram necessários Mais do que nunca Tudo que a gente Tinha falado Antes Acerca do letramento Digital crítico Era necessário E aí Eu não estava Mais a fim E nem com vontade De dizer É gênero Ou não é gênero É isso Ou não é aquilo Eu estava Querendo entender O que as pessoas Estavam fazendo Dentro Da web Que se agrediam Tanto Com essa polarização Então quando eu fui Quase agredido Por quatro rapazes Dentro do campus Que teve Eu Disse Não Eu tenho que Transformar isso Júlio Falhou um pouquinho Falhou um pouquinho Quando você foi Quase agredido No campus Teve quatro rapazes No campus Que a polícia Não conseguiu localizar E foram quatro Bolequim de ocorrências Eu Uma colega Da educação Uma moça Lá Do campus Da medicina E outro Lá no PC Que é outro Campus Que nós temos Aqui na UFC Então Sempre contando A mesma coisa Quatro rapazes De blusa preta Com o nome Bolsonaro Eles vieram Para cima de mim E falaram Muitas coisas Bem absurdas Como Todo negro Macaco Depois do Lula Virou professor Nas universidades A universidade Não tinha mais Importância nenhuma Bicha preta E se diziam Que eu era professor Porque me conhecia E eu saia assim Meio correndo Dava para entrar No meu departamento Mas Eu travei Eu resolvi Entrar no meu carro Aí eles Viam atrás de mim Cuspindo Gritando E eu entrei no meu carro Fiquei ali preso Assustado Até eles saírem Para eu conseguir Ir embora E vim assim Bem transtornado Para casa Isso para mim Foi decisivo Eu quis mudar O nome do grupo Não queria mais Se eu estudar Nem hipertexto Nem gênero digitais E já estava acontecendo Muito discurso de ódio Na web E essa poluição Informacional Já estava muito grande Então a gente foi vendo O escândalo Da quebra de analítica As questões na Nigéria As questões Nos Estados Unidos Com o Trump A coisa que no Brasil Pegando fogo também Aí eu falei Eu vou mudar O nome do grupo Vou pedir desculpa A todo mundo aí A partir de hoje Agradeço Os 10 Mais de 10 Foram 15 anos Praticamente De hipergede Mas fui Falei na proreitoria O proreitor falou Não, você só vai lá Na plataforma e muda Não tem nada demais E eu só autorizo aqui Aí mudei o nome Para digital Discursos E digitalidades Então o objetivo Agora era Ver isso Discurso de ódio Aí eu olhava Para o lado Nossa, mas nós Não temos nada Não tem categoria Não tem teoria Não tem nada Como é que a gente Vai fazer isso aqui Aí comecei a estudar O conceito de prática Discursiva Do Ferkhoff E também comecei a ver Aquela tríade Fabulosa Do Van Dyck De discurso Sociedade E cognição Aí eu disse Eu acho que por aí Eu tento fazer alguma coisa Então o Ferkhoff Por exemplo Fala que a prática discursiva Ela é cíclica Ela tem que ter Um aspecto Da produção Daquele discurso A produção Ela tem que ser Distribuída Para que seja Consumida Então produção Distribuição E consumo Era o que o Ferkhoff Nessa perspectiva Mais dialético Relacional Dos estudos críticos De discurso Estava definindo Como prática discursiva E ele ainda foi Ele ainda fala lá O que é que é discurso E todas as vezes Que há uma grande mudança Na sociedade É porque É um sinal De que tem um discurso Ali Proporcionando Tudo isso Aí eu disse Bom Então vamos defender Aqui a tese De que o ódio É um discurso E que poluir A informação Também é um discurso Então a gente começou Por ali Falando de fake news Mas cedo A gente viu Que fake news Não é um termo Que cabe Porque mil coisas Acontecem Mil coisas acontecem Dentro dessa prática Da desinformação Então o termo era muito vulnerável Não dava conta Do que estava acontecendo E aí a gente começou A defender aqui No meu grupo Que a gente tinha que pensar Na desinformação Como prática discursiva E no discurso de ódio Como uma prática discursiva Então a gente foi Mudou o nome do grupo Aí teve uma primeira Dissertação defendida Que foi do Lee Uma dissertação muito bonita Sobre violência verbal No Facebook Estudando a página Do Folha de São Paulo No Facebook Até aquele momento O Folha ainda tinha A página no Facebook Acho que não tem mais Aí depois Vieram os estudos Sobre o discurso De ódio ao professor O discurso de ódio Às pessoas pretas À comunidade LGBT Discurso de ódio Discurso de ódio À mulher trans E sororidade Discurso de ódio À mulher Pelo simples fato De ser mulher E também Tentativas De entender E propor Caminhos Às vezes teóricos Às vezes metodológicos Para estudar Desinformação Então o Heleno Por exemplo Fez uma dissertação Linda Falando que Fake news Não é a coisa só Que está na esfera Do jornalismo Mas a propaganda Também É Atacada Pela desinformação Então ele estudou Anúncios falsos Como que Por exemplo Pessoas Clicam lá No histórico Do Facebook Ou do Instagram Falando de Produtos Para serem vendidos A pessoa clica E ela está ali É sendo hackeada Então ela Ela cede Número de conta De banco CPF Compra as coisas E nunca Que esses produtos Chegam Então ele Analisou O anúncio Falso E até propôs Um caminho Teórico Metodológico De estudo Para essa Prática Discussiva Da desinformação Na esfera Do anúncio E da propaganda E tem na esfera Da ciência Também Então a gente vê Por exemplo Sites Que são Habilidosamente Construídos Tipo Mais de 300 sites São construídos Por uma rede De desinformação Para que a pessoa Procure se tem Fonte Aquilo Aí ela vai encontrar Num site No outro No outro Até chegar No trigésimo site Mas todos os sites Eles foram Habilidosamente Construídos Para Para sugerir Que aquilo Não é Uma fake news Então a gente Está estudando Isso tudo Então essa Foi uma mudança Que aconteceu Assim na minha vida Acadêmica Na universidade Claro Claro que Gêneros Letramentos São Categorias Bem caras Para mim Não deixei De estudar Não deixo De orientar Quem vem Com essas questões Mas eu quero Agora uma pegada Mais crítica Porque A gente está vivendo Uma situação Muito complicada Para ficar discutindo Se é gênero Ou se não é A gente tem que discutir Se é gênero Ou se não é Mas trazendo Uma pegada De um letramento Digital Mais crítico Porque Chega de a gente Aceitar o pão Em circo Do algoritmo Ser caçador De likes Caçador De seguidor Ser Esperando a quinta-feira Chegar para Botar o TBT E Achando que Esse solo É um solo Inocente Ele não é Ele não é O algoritmo Por exemplo Não está preocupado Com a educação Por isso Que uma iniciativa Dessa Como você faz Do aula aberta É ótimo Porque o algoritmo Tem que parar Nesse momento E olhar o que está Acontecendo aqui dentro E as pessoas Compartilham E falam Então de algum modo A gente consegue Driblar o algoritmo Para fazer Falar de coisas Que possam Nos emancipar Então O cidadão digital Hoje Ele precisa Ter muita Ele tem que ser Muito sábio Para ele não Se conformar Com o pão Em circo Porque o pão Em circo Do digital É muito É muito Generoso E muito Brilhoso Muito brilhante Muito apaixonante Muito sedutor E enquanto isso Enquanto a gente Faz isso Está lá o Spotify Te dando Uma playlist Só do que você gosta Aí você não vai Conhecer mais nada Eu por exemplo Eu não aceito Nada que o Spotify Me dá E nem nada Que o Facebook Que o Instagram Me recomenda Eu sei o que eu gosto Eu vou atrás Por minha própria conta Eu também sou chata Para eles Eles devem me achar chato Então Porque aí Eles nos obrigam A entrar na bolha E aí a bolha Fica perigosa Que a gente Fica assim Bem retardado Em relação Retardado No sentido De a gente Demora A ver o que está Acontecendo no mundo Porque a gente Só sabe Do que nos interessa Ali Então eu não Cliquei em nada Que o Spotify Me sugere Por exemplo E nem Rede social Nenhuma Eu mesmo Vou em busca Do que eu quero E tem sido isso O percurso Do estudo Do gênero Do hipertexto Para o estudo Crítico Dos discursos Digitais Essa foi A minha O meu percurso Aconteceu comigo Essa coisa Na universidade Isso me chocou E eu Decidi que eu queria Estudar isso Na internet Porque lá rola Aqui na internet O negócio rola Bem pesado Pesado É Júlio Eu adoro te ouvir Adoro te ouvir Sempre adorei Imagina É uma coisa Inteligente Fluente Eu não sei Se todo mundo Que está aqui Ouvindo a gente Conhece o Júlio Vale a pena Procurar A produção dele Facilmente Vocês vão achar No Google Acadêmico Mesmo Vocês vão achar Muita coisa Eu vou te passar Uns recados Aqui Júlio A Jaqueline Moura Está mandando Um beijão Para você E para a galera Da UFC Beijão Já Mandou aqui A Silvane Não sei Não sei se Ele falando Que admira Nós dois Gente O convidado É o Júlio Eu estou ganhando Elogio Junto Está bom Também É bom demais É Ponciano Alberto Disse que tem Todo o nosso amor Pelo Bakhtin E o círculo Ele falando Aqui Ele é um estudioso De Bakhtin Aqui na UES Sim O Tom falando Transmutação Virou a tese Da época Da sua tese Aqui Aí as pessoas Também estão aqui Conversando entre si Trocando ideias É muito legal Viu pessoal O Tom falou Comunidade discursiva Que se tornou Objeto de tanta discussão Verdade Aí o Dieb Falando Aqui Texto em alemão Aí o pessoal A Jaqueline O Albert Com o coraçãozinho É isso mesmo Foi um texto Que chegou pra mim E eu falei Como é que eu vou ler Esse texto em alemão Meu Deus Aí o Albert Traduziu pra mim Bom, né Ainda bem Tem colegas generosos Né, gente Tem O Albert É uma dessas almas É Estou vendo aqui De uma hora Deu uma travada O Tom está pedindo Aproveita e comenta As postagens Não lembro Que postagens Que ele estava Falando Será que é da época Do chat Ah Sim É porque Acho que deve ser Porque quando aconteceu A perseguição A mim Eles Mandavam mensagem No meu Inbox Do Facebook Foi por isso até Que eu saí Do Facebook Eu chegava muito cedo No campus Aí ia dar ração Para os gatinhos Lá no campus, né Aí ficava ali Falando com os gatinhos Você sabe Você sabe Que eu amo Gato E aí Dizem assim No meu inbox Olha Quando você chega Para dar comida Para os gatinhos Olhe para cima Você pode pegar Uma bala Que vem de cima Aí eu entrava No campus Muito assustado Eu dava comida Olhando para o teto Eu ficava com medo De ir dar aula E às vezes Eu só dava ração Para os meninos E eu não dava mais comida Para os gatinhos Eu entrava direto Ou para o bloco Do meu departamento Ou para dentro Do bloco Que eu ia dar aula E aí A polícia Diz que tinha que Ficar com a minha senha Eu dei minha senha Do Facebook Do Instagram E eles Quando eles iam atrás A pessoa abriu Uma página E já fechava Aquela página Não encontrava mais Então acho que é disso Acho que são essas postagens Que o Tom está falando Até que agora Nesse ano De 22 Não Final de 21 Chegou aqui Uma intimação Para mim Uma juíza Recomendando Quando vai engavetar O projeto Qual é o Arquivando O processo Isso Arquivar A sugeria Arquivar Porque não Não encontrava Os quatro rapazes Ninguém encontra Tem uma hipótese Que eles não eram daqui As pessoas daqui Davam a informação Nossa para eles E eles vieram Depois que foram embora Ninguém achou eles aqui Aí o negócio Ficou arquivado E ficou por isso mesmo É Ainda tem impunidade A lei De tudo É Tem o offline aqui Falando que Marcuse Que era muito amor Era mesmo Demais Um cara Super importante A Jaqueline Mandando outro Abraço Cássio Também Falando aqui Pessoal Esse papo aqui Emite certificado Para quem precisar Tá As meninas As nossas queridas Bolsistas Estão deixando aqui Um Um e-mail Um link Para vocês Que precisam De certificado O Cássio Tá dizendo Esse pão e circo Do digital É uma bolha Contaminada E fechada E se a gente Tiver cuidado A gente participa Né É O Não sei como é Que é Souza Estélio Dizendo que é Seu fã É O Robson Santos Né Agora na UFPE O Robson Ei Robson Nós tomamos um café juntos Seu você e ele Lá em Garanhão Sim É Eu lembro Foi Garanhoso Não lembro Eu lembro da gente lá Naquele Tem foto disso Da gente lá Tem Tem Ou é Garanhão Ou é Recife Não sei É Eu acho que é Garanhão O Cássio Um beijo para vocês Aqui do Cássio Do Instituto Federal Do Rio Grande do Norte Cássio Beijo Cássia Cássio Cícera Cícera Cúícia Eu acho Que bacana Vê-lo aqui Falando com você E o Robson Falando que ama A gente Todo mundo se ama Nesse grupo Viu É verdade Annelisa e Júlio Dupla Dinâmica Todo mundo elogiando A gente aqui Aí a Ju Glória Juliana Glória Se for a Juliana Aqui da UFMG Falou Concordo com o Júlio Cada vez mais É necessário Trabalhar a leitura Crítica E reflexiva O contexto digital Requer da escola Um trabalho Muito cuidadoso Sobre as questões Discursivas Verdade É né Nós estamos com esse pepino Que a escola tem Essa coisa da formação De leitor Vai ficando cada vez Mais complexa E a BNCC Joga isso Para a escola A BNCC Traz diretamente Para a escola A incumbência De prestar atenção No discurso De ódio Nessa coisa Da desordem Informacional Uma missão Nossa O Robson O Robson Está falando Que foi em Garanhuns Bom O Heleno Que eu falei Da dissertação dele Agora há pouco Agora ele está No doutorado E ele está Ele está estudando Quer dizer Ele está começando Sistematizar uma ideia De ver Negacionismo Científico Então eu acho Eu acho que um dos caminhos É ver Como que o negacionismo Assim como O anúncio falso Ele absorve O estilo Da escrita Da publicidade Assim como notícias falsas Absorve o etos Ou o estilo jornalístico Textos Que negam a ciência Parece que tende também A subverter Padrões de escrita acadêmica Mas isso é algo que A gente vai olhar Com muita calma Porque ele Está ainda no primeiro semestre Do doutorado Cursando disciplinas A gente ainda não parou Para debater sobre isso Mas aqui na live Tem esse nome Porque Quando a Aninha me falou Eu disse Você quer que a gente fale Das minhas pesquisas De discurso de ódio De desformação Ou dos letramentos Dos letramentos acadêmicos Eu quero tudo Fale tudo o que você está fazendo Eu quero é tudo mesmo A história é a seguinte O mesmo conceito De prática discursiva Do FERPA Também a gente pode ver Na universidade A universidade É um espaço Onde a gente Produz Distribui E consume O texto acadêmico Então aqui Eu tenho um laboratório É o LER Laboratório de letramento E escrita acadêmica Que a gente trabalhou No comecinho Tinha a ideia assim De ser uma assessoria Pedagógica Aos meus alunos Que cursavam a disciplina De leitura e profissão Do texto acadêmico Só que depois Foi aparecendo Muitos estudantes De outros cursos Das engenharias Da estatística Da matemática Matemática industrial Tudo quanto era curso Bem diferente da letras Vinha fazer essa disciplina Comigo Porque Tinha que fazer O TCC lá No curso deles E aí eu fui estudar O conceito De Cultura disciplinar Do Highland Que ele fala Que cada campo disciplinar Tem a sua escrita Impactada Pelas práticas culturais Daquele grupo E aí eu dizia Puxa Só na minha área de letras Eu já percebia Dois Duas grandes Duas grandes culturas De escrita O pessoal da literatura Tinha um jeito De escrever O pessoal da linguística Tinha outro Aí eu falei É uma só área Mas com Práticas culturais Muito distintas E as práticas Discursivas Acadêmicas São distintas As De letramento Também Então você vai Num evento De literatura Num evento De linguística Você vê Que são práticas Distintas As práticas De letramento E as práticas Discursivas Também Você mencionou Aí Às vezes Que você foi Você usou Chicoteado Porque você estava Sempre ali Na mudança Querendo estudar A mudança E aí a pessoa Tem que ser muito Propositiva Muito corajosa Porque as pessoas Que já estão no campo Não entenderam ainda O que está vindo Eu acho que eu passei Por coisas muito Parecidas Era uma dificuldade De encontrar orientador Para os nossos trabalhos Às vezes Os professores Que estavam lá Estavam estudando Outras coisas E eles falavam Mas isso aí É uma moda Isso aí Não sei o que A gente ouviu isso Muitas vezes E aí a gente tem que Persistir Firmar mesmo Ir lá De vez em quando A gente encontra Dá sorte de encontrar Um professor Que confia E é generoso Como foi o caso Do Marcuse De outros Com você E de novo A gente passa Por coisas assim Agora Acho que a gente passa Por coisas assim O tempo todo Né Da Alguém que falou isso aqui A Juliana Glória Falou Desafio cada vez maior A formação do leitor A compreensão Do texto multimodal Digital Lidar com o excesso De desinformação Bakhtin ficaria doido Aí ela Dá uma risada aqui Porque tem isso Né Júlio Os teóricos Não pensavam No contexto Que vem no futuro Né Assim Como que eles Não tinha internet Nessa época Né E aí você está sempre Na vanguarda Nesse sentido Né Os seus grupos De pesquisa E a produção Que deles Deriva Né É sempre nessa coisa Então nós vamos Definir Né Então nós vamos Pensar isso E propor uma coisa Né Que é o que a universidade Tem que fazer mesmo Né Que não é só ficar repetindo É Exato Essa coisa De pegar Uma teoria Coletar uns dados E aplicar as categorias Da teoria Nos dados É assim muito Não diz muito Né É um exercício É um bom exercício Mas repete Só Né A gente fica só E eu estou falando isso Porque você sabe Que eu sou uma pessoa Que transita Entre a linguística E a literatura E sempre foi meio estranho Porque eu apanho Dos dois lados E na comunicação Também Né Na comunicação Também Então eu sempre Fui uma pessoa Que estava ali Mas não era É uma coisa estranha Porque De fronteira É De fronteira E de verdade A tal da interdisciplinaridade Transdisciplinaridade Ela é muito difícil É Bem difícil mesmo E aí você Na linguística É estranho Porque está Às vezes pensando Em um objeto Que está Enfim O jeito de escrever Você tem que praticamente Ficar Aprender várias línguas É É como se a gente aprendesse Eu vou escrever assim Para cá Assim para lá As revistas Às vezes não compreendem Nossos trabalhos Você citou um momento Em que a pessoa Falou para você Isso não é linguística Eu lembro de ter Um trabalho recusado Num Abralim E o parecer foi esse Isso não é linguística Eu nunca me esqueço Porque a partir daí Eu lembro que eu fiquei Muitos anos Na Abralim Porque eu era entendida Como uma figura Que não estava Fazendo linguística E era um trabalho Sobre letramento Olha só E como é que essas coisas Vão sendo digeridas Reprocessadas Vão mudando É muito interessante Isso que você está Contando e falando Aí Pois é Aqui no meu programa Mesmo A gente passa Por poucas e boas Em relação a isso De colegas Bem ortodoxos Que acham Que a gente está Desvirtuando Que não é Bem aquilo Que é Está se perdendo E tal Uma coisa mais A Lali Dantas Está dizendo Como você vê A participação Dos divulgadores Científicos Contribuiu Ou afeta Negativamente A prática social Os divulgadores Científicos É Eu não sei Se ela está Se referindo A essa galera De YouTube Não sei Lali Você quer explicar Melhor Se você estiver Por aí Não sei Se você quer Comentar alguma coisa Sobre a divulgação Científica De maneira Mais geral Deixa eu te falar Outra aqui Que de repente Ela esclarece Para nós A Marta Rocha Está dizendo Como verificar A veracidade Das fontes Na rede Se você tem Dicas Luar Luar Não sei Luar Do Oliveira Professor Júlio Que bom ouvi-lo Me senti Nos meus primeiros Semestres Da UERN Ah legal E o Bruno O senhor acredita Que a característica Sócio-discursiva Do chat Permite a interação Dos participantes De forma real E recíproca Seja a característica Que acaba Enquadrando o chat Na Perspectiva De gênero Textual Bom Sobre Checagem A gente Tem muito Terceirizado A checagem A gente Acha Passa pelo Filtro Das agências Oficializonas Assim As que São bem Faz um trabalho Bem sério Né Mas Eu também Acho Que nós Devemos Enfrentar A tarefa Da checagem Criar cartilhas Desenvolver Desenvolver Atividades Né Falar Por exemplo Dessa Dessa Coisa Que é Que é Que tem uma parada Aqui Oi Não Poder Poder Estamos ouvindo Essa coisa Assim Isso é É só uma sátira É paródia Por exemplo Sensacionalista Sensacionalista É o que Né Então Tem discurso De ódio Ali É jornalismo Não é Então Entender Quanto Sensacionalista Traz uma Perspectiva Crítica Da situação Do país Ou qualquer Outra situação E quando Alguém Maliciosamente Faz circular Conteúdos Né São coisas diferentes Eu não posso Colocar Por exemplo O Sensacionalista E Outras 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 Agências Na mesma No mesmo nível De fake news Porque É diferente Sátira Paródia Manchetes Clibais Essas coisas todas Que vão Aparecendo São bem distintas Então A gente pode Criar Uma série De tarefas Didáticas Situações didáticas Em que os alunos Possam conhecer As possibilidades Plurais Que existem Tem conteúdo Genuíno Compartilhado Fora de contexto Tem conteúdo Impostor As três cartilhas Que a Unesco Lançou Sobre Desinformação São muito boas E elas Insistem Nas três cartilhas Que a gente Invista O planeta Invista No letramento Digital crítico Na verdade Eles usam Alfabetização Informacional Alfabetização Para a informação Por minha conta Que é o termo Letramento Digital crítico Mas na verdade A checagem O que fazer Outro dia A Débora Isso É uma professora Fabulosa Que tem ali No pós lá Na UES Veio no meu Grupo de pesquisa E alguém fez Essa pergunta Para ela E ela respondeu Bem como eu penso Não tem como Eu não vou aqui dizer Escola Faça isso e isso Não Tem que chamar a escola E dizer Aqui é o seguinte Estão vivendo um momento Bastante complicado Vamos aqui Tentar entender juntos O que fazer Vamos criar uma cartilha Nossa turma Vamos criar uma cartilha De como enfrentar As práticas de desinformação Vamos entender Por que a gente Não pode cair nessa De chamar tudo De fake news Porque fake news Inclusive Foi chamado Pelo Trump Para se defender Imagine só Que a gente vai Dar a essa expressão O verniz acadêmico De um conceito Não nem cabe Então É criar A situação didática Com a própria turma Criar A meninada Pode criar cartilhas Junto com a gente Então assim Dizer que Olhar Os sítios De checagem É bom É muito bom Mas a gente pode criar Vamos criar uma Estação de checagem Na escola Não tem a rádio escolar O jornal escolar Vamos criar Na escola Como que a gente cria Como que a gente Checa A veracidade Da informação E ter cuidado Para não colocar Tudo na conta Fake news É do mal Então assim Às vezes A tiazinha Coloca lá No grupo Da família Algo que ela Pensa ser verdade Ela quer só ajudar Ela não é do mal Ela não é alguém Que espalha Fake news Ela só está Mal informada Né? Então É por isso Que é importante Entender o que é Má informação Informação incorreta Desinformação Né? E aí a escola Vai criando É É Situações didáticas O professor Vai elaborar Situações didáticas Né? Pra isso E aí sobre Alguém perguntou Aí sobre Alguém perguntou Do chat Do chat Eu olha Repete Fala aí Sócio cognitivo Ele falou Ele falou Você acredita Que a característica Sócio discursiva Do chat Que permite A interação Dos participantes De forma real E recíproca Seja a característica Que acaba enquadrando O chat Na perspectiva De gênero textual Sim Sim Foi o que eu defendi No meu trabalho De mestrado E refinei Essa decisão Que eu tomei No doutorado Mas dizendo Que quando eu quero Falar de chat Eu tenho que dizer Que chat Eu estou falando Por exemplo Carta Carta não é gênero Carta é uma prática Discussiva Muito enorme O Baysman Chama de É um gênero basilar Né? Porque A epistolaridade É uma prática social Muito antiga Então Tem professor Que fala assim Ah, nem dá pra falar Falar mais de carta Na escola Porque Agora A gente tem O e-mail Tem os gêneros digitais Aí eu digo Mas de que carta Você está falando A carta pessoal Porque a gente ainda tem A carta precatória A carta ao leitor A carta do leitor A prática discursiva Da epistolaridade Não morreu Alguns gêneros Carta Se transmutaram Pararam de ser usados Mas outro gênero As cartas permanecem Carta convite Carta de aceitação Carta do leitor Carta ao leitor Há muitas cartas Que são usadas Então de que carta Eu estou falando Então a mesma coisa Com o chat Que tem essa coisa Parecida com a carta De que projeto Enunciativo Eu estou falando Cada chat Tem um projeto Enunciativo E tem investimentos Discussivos Que são próprios Desses projetos Enunciativos Então qualquer gênero É um evento Sócio cognitivo Então assim como Todo gênero Pertence Ou melhor Como todo texto Pertence a um gênero Eu acredito que Todo gênero De algum modo Pertence a um agrupamento Então preciso ver Quais as culturas Múltiplas Que estão ali Girando em torno E organizando A pluralidade De gêneros Daquela prática Então dependendo Do chat Nós vamos ter Um gênero XYZ O outro chat Já vamos ter Outro tipo de gênero Mas tudo gênero Chat Da constelação Não estou te ouvindo Aninha Tua voz Não está chegando Para mim Chegou? Melhorou? Não? Sim Chegou O Clécio Nosso amigo Clécio Oi Clécio Pergunta se Pede para você Falar um pouco Sobre a categoria De gênero digital Que é outra encrenca É É uma encrenquinha Que eu Não gosto Muito Porque Para eu falar De gênero digital Se a perspectiva For Bakhtiniana Tá gente E aí Eu já marco Bem Que o lugar Que eu assumo Aqui É de Um estudioso De Bakhtin Então Quando eu falo Em gênero Jornalístico Eu me refiro A uma esfera De atividade humana Em que práticas Discussivas Jornalísticas Organizam As necessidades Das pessoas Dessa esfera Então Eu tenho Gêneros Jornalísticos Então Eu tenho Gêneros Religiosos Gêneros Políticos Gêneros Sei lá Jurídicos Então Eu tenho Que partir Do pressuposto Bakhtiniano De que A esfera Discursiva Ela Ela Põe Em cena Modos De dizer Que é próprio Daquela esfera Que são muito plurais E por serem Muito plurais Então Abre-se Um leque Enorme De movimentar A língua Ali dentro Então Eu posso Usar Por exemplo Na esfera Acadêmica Eu posso Fazer Uma resenha Eu posso Fazer Um resumo Para um Evento O resumo Do evento Não é o mesmo Resumo Da dissertação Não é o mesmo Resumo Que eu tenho Que colocar lá Para a revista Que eu quero Publicar Meu artigo Então Existem Projetos Linguageiros Que são Mobilizados E são Bem distintos Então Na hora Que eu falo Gênero Acadêmico Eu estou Me referindo A uma instância De discurso A uma esfera De atividade Que permite Que o discurso Acadêmico Se pluralize Nas possibilidades Infinitas De gêneros Que essa esfera Tem Então eu tenho Um gênero Jornalístico Ok Gêneros No plural Jornalístico Agora quando eu penso No digital O digital é Um discurso Bom A pavor Tá falando O que a gente Falou assim Um tempão Assim O Nós temos um grupo Aqui no Brasil Que a gente ficou assim Quase 20 anos Falando Uma série de coisas Você abre assim Um texto da pavor A gente já tava falando Aquilo antes Então Eu Numa perspectiva Bactiniana Se a epistemologia Que a minha prática De pesquisa For essa Eu digo Que nós não temos Um discurso digital Nós não temos Uma esfera Uma instância De discurso digital Olhamos para esse Tempo atual Durante a pandemia Todas as práticas Humanas Foram Tiveram que se Reformatar Se digitalizaram A jurídica A acadêmica Tudo A gente veio pra cá Era aula online Era tudo aqui Acontecendo aqui Na internet Mas Quando nós Vinhamos para cá Era aula Era Era o Superior tribunal Decidindo as coisas dele Ou seja Nós estávamos Com os mesmos Gêneros Certo Que uma série De coisas novas Foram entrando aí Mas O gênero É acadêmico O gênero É jurídico O gênero É publicitário O gênero É Sei lá Jurídico O jornalístico Agora A web Ela não é Uma Uma esfera Discussiva digital É pouco dizer isso dela Ela é um ambiente Muito plural As esferas Discussivas Encontraram Dentro da web Um solo Muito fértil Pra ela Inclusive Se espraiar Inclusive Gêneros Jornalísticos Que não existiam Fora da web Passaram a existir Graças à web Aí sim Mas Qual é o discurso? Esse gênero está a ser visto De qual discurso? Do discurso da web Ou do discurso jornalístico? Então eu tenho um gênero Jornalístico X Que nasceu No reinventar Que a esfera da atividade Humana jornalística Encontrou dentro da web Por isso que Quando eu falo Gênero digital Eu percebo Uma expressão Muito Muito carente De força argumentativa Pra ela ser um conceito Então Ela Ela não se sustenta Enquanto conceito E nem esfera digital também E nem gênero digital também Então Eu tenho preferido Chamar de gênero Discussivo digital Ou gênero textual digital Né? É Porque a web Ela em si O digital em si Não é um discurso É Um espaço Uma grande ágora Eu lembro Eu lembro a gente Falar isso Ó A gente falar Ó É Né? A gente fala Que está muito tempo É Eu fico com pena Só assim Que Nessas situações Né? Vem um livro De uma pessoa importante E tal E aí Se a gente tiver Que A gente estava falando Aqui nessa Coisa que é A reprodução Né? A gente precisa Refletir sobre isso E não só repetir isso Exato Né? Porque há muitos Exato Há muitas Há muitas razões Para discordar dela Por exemplo Né? Muitas razões Há muito tempo Né? Eu achei interessante Demais Fala mais Para mim Assim Que ela é muito Bactiniana E ela ouviu isso Com muita atenção E eu fiquei bem feliz Assim De ela Dizer Olha Você tem toda a razão É isso mesmo Bacana Que você está Problematizando Esse termo De gênero digital Né? De nada Fundamental Né, Júlia? É fundamental E para terminar Júlia O Tom Falou Fez uma pergunta Engraçada Que ele perguntou Se na mesa branca O Bactin Responderia a gente Olha Eu adoraria É Eu quero Eu quero Estar nessa mesa Aí Eu adoraria Bactin Numa mesa Assim Mediúnica É Já pensou Que maravilha Chamar ele Mais um monte Seria muito É O livro do Júlio Psicografado Sensacional Hein, Júlio É uma boa oportunidade Não sei se a Feb Ia aceitar isso Mas quem sabe Quem sabe Né? Ó, tem mais alguém Que escreveu uma coisa Aqui O Roberto Deixa eu ver O Robério Robério Tá dizendo A web é um espaço De agenciamento De gêneros diversos Consumidos Pelas Pelas mídias digitais Muito bom Muito bom A gente tem que Entender o negócio Antes, né? Ainda é muito difícil Entender e explicar E descrever Essa coisa Que a gente faz ali Né? O que esses caras Da engenharia Aí inventaram E acabaram Favorecendo Essa quantidade De mudanças E tal No nosso campo Aqui, né? É Uma vez Eu mandei um trabalho E uma revista Reprovou Porque eu estava Meio que Criticando Assim o digital Né? Contra o digital Eu não estava Criticando coisa nenhuma Ao contrário Eu estudo isso E isso acabou Acabou minha pesquisa Eu só estava Falando dessas coisas Né? Por que a gente fala Tanto que o digital É algo novo Assim Com as categorias Linguísticas Elas não foram Pelo menos Essas Para o texto Para o discurso Elas não foram Abaladas A ponto de a gente Ter que colocar Não sei o que Digital no final Para dizer que é uma coisa Diferente Eu acho Que o digital Traz muita coisa legal E coisas que não existiam Mesmo fora do digital Não é? Mas Se quer falar De gênero digital Então diz que ele é digital Mostra que ele nasceu Ali no meu digital Mas ele está A serviço De algum discurso Qual é esse discurso? Que não é dali Própriamente É, o digital não é discurso Não há discurso digital É É Estou contigo, viu, Júlio? Júlio, eu quero te agradecer Profundamente Eu quero te dizer Sabe o que é digital? A Ana A Ana é digital Eu Eu sou aqui Então eu estou totalmente Muitos anos Que o seu e-mail É Ana digital É A Ana digital é É, total Esse Ana digital Realmente virou Minha identidade Né, Júlio? Há muito tempo Mudou a conta Era hot e-mail Era Patife Que era um site Que eu tinha Foi tudo Mas o Ana digital Estava sempre lá O Marcos é que diz assim É a rainha digital E ele está certo É Ele fala A Marcos é outro Que eu estou com saudade Júlio, obrigada demais Por topar Eu te ouvi É sempre uma aula maravilhosa Esse projeto Te agradece muito O projeto de extensão Do Zé Fete Gente Procurem Se não conhecem Acho difícil não conhecer Mas procurem aí A produção do Júlio Araújo Vocês viram que ele É um pesquisador No sentido mais Mais bonito da palavra É uma pessoa que está pensando Que reflete Que toca a bola pra frente Né, ele falou aqui Em decolonialidade Isso é fundamental Importante Nós estamos ouvindo o gatinho Tem um gatinho ali Em algum lugar Deixa ela entrar Deixa ela entrar aí Tem, Ana Ah, maravilhoso Vamos ver se ela aparece Ela aparece? É gatinha? É Tem uma menina e um menino A lua e o sol Ah, que bonitinho Eles estão aí, né? Ao seu redor Aquelas que você conheceu Aqui em casa Faleceram Todas as duas Ah, já foram as duas? Foram Então eu estou precisando Ir aí Conhecer os gatos novos Venha logo Tem muito tempo que eu não vou aí Uma hora a gente vai voltar Voltar a viajar Voltar a viajar normalmente E aí a gente vai se encontrar Obrigada, viu, Júlio? Um beijo grande pra você Olha, eu quero muito Agradecer a oportunidade Assim, te amo De longa data E é uma delícia Ah, eu também Ser seu amigo É a delícia ter construído a história Que a gente vem construindo juntos, né? Há tantos anos Assim, quase 20 anos E isso é maravilhoso É Exatamente Não é de pouco, né, Júlio? Tem tempo Beijão enorme Beijo grande Gente, obrigado Obrigada pela atenção Pelo interesse de vocês E até o próximo aula aberta Beijo Tchau, tchau Até logo Tchau Tchau